Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Como é que vocês estão? Que saudade, hein? Estou aqui, pessoal, olhando as minhas plantinhas, olhando aqui as minhas framboesas, que já estão tudo aqui, olha Estão tudo aqui, florescidas, coisa mais linda, olha E logo, logo vai dar muita framboesa, pessoal Olha como está carregado Fica muito cheio de plantas, se eu estou procurando, não tem nenhuma cutícula, só para vocês Acho que tem, aqui em cima já tem umas, olha Olha lá, tá vendo? Bem bonitinhas aqui Ai, mas é tão bonito pra pegar Hum, muito bom Chambuesa, pessoal Eu falo pra ficar comigo, porque se eu ficar comigo, eu não conto as minhas framboesas que eu não comer Ó Esse é meu canal, Simone Plantas e Flores, pessoal Faz tempo que eu não coloco nada pra vocês Hoje eu vou mudar uma orquídea minha que eu tenho ali Porque eu estou precisando trocar de vaso Olha aquela ali, olha Que lindo, né, pessoal? Ai, eu adoro meu mais vivo Querendo cortar esse pé de framboesa aqui Mas eu disse pra ele, olha, faz uma sombra Aqui a gente senta ali tomar chimarrão A gente curte a natureza Aqui está pertinho da minha lindona Aqui da minha orquídea Que eu adoro Né? E ela deu muito linda essa cimbídea esse ano Então a gente vai trocar o vaso dela Porque está tudo quebradinho E as coitadinhas, né? Merecem também um vaso novo, né? Faz tempo que eu não falava com vocês Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Fica até o final, pessoal Assista todo esse vídeo Curta, compartilha E veja como é lindo lidar com a natureza Eu adoro Estou só esperando vir um solzinho Pra mim poder mudar ela de vaso Tá bom? Um abraço pra vocês Bora lá, então Eu já coloquei aqui pedra brita bem embaixo Coloquei aquele saquinho do café, né? O filtro do café Por cima das pedras Agora eu coloquei aqui, ó Um pouco de terra bem areada, ó Tá vendo? Bem areada Aqui tem casca de ovos Eu vou colocar agora um pouco de casca de pinhão Um pouquinho de pedacinhos de árvore Porque a orquídea gosta disso Apesar da sibirio ser uma orquídea de terra Mas ela gosta muito de matérias orgânicas, tá pessoal? Então, vamos fazer isso nessa terrinha agora, tá? Vou colocar ela um pouquinho mais pra lá Pra gente fazer isso Tá ok? Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Ó Ó Tá vendo, ó Casca de pinhão que eu setei de fogão a lenha Casca de ovo Vamos passar bem amassadinho, tá? E pra ficar bem areada Bem do jeito que ela gosta essas orquídeas aqui, tá? Eu tenho um pouco de casca de... Aqui, ó Tenho um pouco dessas cascas aqui, ó Vou colocar aqui também Tudo que ela adora E esse... Esse pouquinho de coisa aqui eu vou quebrar aqui junto aqui Só pra ficar um pouquinho mais fofinha também a terra, né? Bem drenado, tá pessoal? Agora eu vou quebrar bem o vaso, pessoal E vou mostrar pra vocês como é Que eu fiz Vou misturar bem isso aqui, tá? Vou dar uma desligadinha agora Olha, pessoal A gente dá uma apertada assim nele, ó Daí ele vai acabar o quê? Soltando as raízes, tá? A gente dá uma apertada nele assim, ó Apertada Ó Daí ele vai quebrar o vaso E daí a gente dá uma... Tenta dar uma segurada aqui pra ver se sai Saiu tudo agora Olha Olha como é que ela tava precisando de um vaso novo, coitadinha Né? Esses... Esses pedaços de vaso velho aqui a gente joga fora Lá no lixo Essa matéria orgânica aqui que aí caiu do vaso A gente ficou com culpa de volta Agora a gente vai mexer bem essa terra aqui Eu nem vou mexer muito Acho que eu vou tirar um pouco aqui, ó Deixar um pouco aqui, ó E agora eu vou colocar... Colocar ela aqui dentro Depois eu coloco o resto da terra em volta Pra não mexer muito com as raízes, pessoal Ela tá muito linda ainda Não quero mexer com ela Agora eu vou só colocar o restinho de terra ali em volta dela Pra ela ficar bem feliz Agora eu vou dar uma seguradinha aqui, ó Já que eu pudei ela, eu vou dar uma seguradinha nela aqui, ó Pra ela ficar mais um tempo, né? Peguei esse negocinho aqui, ó Peguei esse negocinho aqui, ó Pra dar uma segurada no galho dela Que ela tá muito... O galho é muito grande Se não... Não pode quebrar É um cheio de fogo, tá, né, pessoal? Vou dar uma seguradinha nela Vou dar uma seguradinha nesse outro aqui também Esse outro galho aqui também Vou botar aqui, ó Dá uma seguradinha aqui Pra ela aguentar mais uns dias, né? Essas flores lindas que ela tem A gente tira essas coisas aqui, ó Isso aqui guarda água E um monte de bactéria, de bicho Né? A gente tem que tirar isso aqui das orquídeas Eu não quis mexer nas raízes agora, pessoal Depois, de repente, que eu... Depois que eu pegar, passar a floração De repente eu vá mexer nas raízes dela E ver direitinho as mudas, tudo direitinho Acho que esse aqui nem precisaria Isso aqui pra segurar, mas... Vou deixar aqui, ó Pra segurar também No tempo Olha que ela ficou linda nesse vaso Viu? Ficou linda, né, pessoal? Eu amei! Vocês gostaram? Bora lá, então! Muito obrigada por vocês terem ficado até agora assistindo meu vídeo Esse vídeo, pessoal Eu fiz a muda dessa... Dessa... Dessa planta Dessa simbidium, tá, pessoal? E ela ficou com bastante terra Bastante matéria orgânica Casca de tudo quanto é tipo de coisa Assim, seco Chip de coco Tudo quanto é coisa que ela adora, tá bom? Então, depois que terminar a floração Daí eu vou pegar e vou adubar ela E vou dar uma olhadinha nas raízes dela Por enquanto eu não quis mexer, tá bom? Um abraço pra vocês Clique com Deus E até o próximo vídeo O meu nome é Simone Plantas e flores Meu vício Valeu? Tchau 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 Tchau